Ó! Então, tem umas? Tem altas? Tem altas outras! Está um pouquinho forte? Como é que está? Pensava que estava forte, mas não, está tranquilo. Não está? Está tranquilo. Ah, está tranquilo. Finalmente isto ficou bom. Olha lá! Olha lá no Steph! É o Steph, não? Uau! Que grado! Bora, tu vai entrar por onde? Vou entrar por aqui. Obrigada! Oh, meu Deus! Bora! 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 Eita! Woohoo! Wow! Vou respirar Me arrastou pra longe No meio da praia Essa parada pra segurar Na boca também Na gopro É ruim Porque eu não consigo respirar direito Mas devo passar Nossa! Espera ainda pra ver Vai Olha o drone Vai! E aí E aí Woohoo! Woohoo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Woohoo! Vai! Vai! Woohoo! Woohoo! É no tubo Ah! Eu Tudo bom? Já pegou alguma coisa? Não? Mais ou menos? Eu vi o esmerde de ser virado Virado Quero uma também Eu vi o esmerdei Ohhhh Uhuuu 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 Nossa, está um dia nido agora Saiu o sol Estava nublado Ahhhh Ahhhh Olha aqui nisso E aí Uhuuu 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 Minha, na onda cara Deu pra ver o flip todo mundo Ganhando e saindo aqui Animado Deu pra ver toda a sua perna inteira passando assim Por trás Você quer dobrar assim Oh Ihhhh Calvane Ahhh HaH Cê já já aqui Bora Bora Prad Haha Tá aqui Haha Tchau! Abraçai aqui, peraí Sai aqui